Começou a temporada deste ano da Copa Troller. A abertura foi numa difícil e animada prova na cidade mineira de Poços de Caldas. Cerca de 100 carros largaram. Vamos conferir. Preparem-se porque a temporada vai ser de festa. A Copa Troller comemora 15 anos em 2017. São tantas aventuras desse tradicional rali de regularidade que o tempo nem parece que passou tão rápido. Para retomar as atividades, a cidade escolhida para começar mais um campeonato é Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Não é à toa que a gente está andando desde 2009. É uma prova muito gostosa de fazer. Temos amigos aqui, a família Troller, todas juntas. Então, vão ser agora aniversário. Espero estar nos próximos todos aí competindo de novo. O desafio foi pelas trilhas da região, conhecida por estar dentro de uma cratera de um extinto vulcão. Perfeito para o desbravador Troller T4. E a natureza agiu de forma forte nessa etapa. Nós fizemos uma etapa praticamente toda no seco. E no dia anterior à prova, passou o dia todo chovendo. E isso apimentou a prova e trouxe alguns elementos surpresos aí dentro da prova. Mais de 100 carros encararam o percurso de 140 quilômetros em cerca de 5 horas. Sempre democrática, a Copa Troller reúne tanto aqueles que querem realmente competir, quanto quem prefere só curtir um passeio. O encontro, que até então seria somente off-road, virou uma verdadeira reunião de amigas. Nós conhecemos o pessoal de Vitória ano passado, conhecemos uma turma de Curitiba também, que vamos nos encontrar nas próximas. Então esse universo aqui, Copa Troller, passeio, sabe assim, é isso. São amizades que nascem aqui e vai além disso aqui. 15 anos de Copa Troller, esse ano a gente não podia deixar em branco, a gente tem muita coisa pela frente. A primeira etapa de seis, e aí nós vamos ter uma para fechar com chave de ouro esse evento, o ano da Troller, esses 15 anos de Copa Troller, que vai ser Troller Festival. Vamos ter shows, vamos ter gastronomia. É um evento para reunir toda a família que gosta desse mundo 4x4, gosta de lama. A cada fim de etapa, a comemoração tem um lugar certo, o pódio. E quem subiu na posição mais alta na categoria Master foi a dupla Flávio Katt e Rafaim Valendowski de Blumenau, Santa Catarina. A prova foi show de bola, poços e caudas, pegamos uma chuvinha aqui na sexta-feira. A prova estava bem lisa, mas muito gostoso. O Troller é feito para isso, então andamos em terrenos muito difíceis, mas ligando a 4x4 aí ele mostra tudo o que é capaz. E conseguimos andar forte hoje, começamos o campeonato com o pé direito. E Copa Troller é isso, é amizade, é aventura, é rali, é isso tudo junto num evento só. Ednilson Borghezani e Leandro Ferreira de Curitiba levaram a melhor na graduado. Na turismo, vitória dos também paranaenses Deunilson Sala e Leonardo Farias. Por fim na Expedition, destaque para Rafael e André Toledo de Rio Claro, São Paulo. Mais de ano aí que a gente não conseguia subir num pódio na Copa Troller, sabe, tem uma colocação legal, aí vem essa surpresa aí na prova, primeiro lugar, tem que comemorar mesmo, né, é isso aí. Vamos continuar assim para ver se a gente sobe aí para turismo, alcançar os colegas da turismo aí no ano que vem, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho